Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um teste aqui no Ghost Recon Wildlands, a Closed Beta do game, tá? Dessa vez eu vou estar testando na GTX 760. Não é muito boa a notícia, né? Como vocês podem ver no FPS, né? No caso, eu fiz uma configuraçãozinha aqui manual, tá? A textura eu deixei no mais baixo porque aqui, ó, cada opção que o jogo tem, tem o uso de VRAM aqui embaixo, certo? E se eu colocar a textura no médio já, ela ultrapassa, tá? Que nem aqui, eu vou mudar aqui, eu já ultrapassou os 2 GB de memória de vídeo que tem a minha placa, certo? Então eu deixei dessa forma aqui que não ultrapassasse e que ficasse de uma forma jogável, tá? No caso, se ultrapassar a memória de vídeo vai dar stuntering, tá? Vocês vão ter travamentos aí, com certeza, tá? Eu tentei fazer uma configuração aqui pra não deixar tudo no baixo, tá? Mas eu acho que mesmo assim não vai rodar muito bem, tá? Se a gente ficar acima dos 30 frames, ótimo. Se não, ferrou. A gente vai ter que jogar no baixo mesmo. Ou alterar algumas opções aí pro baixo, certo? Sombras, por exemplo, né? Ou qualidade de vegetação, essas coisas. No caso aqui, galera, a gente tá perdendo de 2 a 3 frames com o Shadowplay, né? A gente tá aí a 32 frames gravando. E vamos que vamos aqui, cara. Vamos tentar testar nessa configuração. Vamos andar aqui com a nossa motoca, né? Vamos fazer o mesmo trajeto que a gente fez com a GTX 1070, né? Vamos ver se cai. Tem quedas de FPS, cara. Normalmente, quando a gente tá dirigindo, né? As quedas são maiores. A diferença gráfica é gritante, né? Do baixo. Na verdade, é do médio pro ultra, cara. Já o jogo fica bem feio, assim, vamos dizer. É por causa das texturas também, né, cara? As texturas tá no baixo e é complicado, né? Opa, essa motoca aqui tá radical, hein, rapaz? Ó, dá uma derrapada marota. Tem uns carros aqui. Vamos pra missão. Ô, parça. Nossa, tem um cara amarrado aqui, velho. Deixa eu ver o que tá acontecendo aí, parça. Ó, tem uma caixa de suprimentos aqui. Terceito ar-veículo. Não consigo fazer nada com essa caixa aqui. Marcar suprimentos. Pacotes de comida. Esse cara aqui, rapaz. Amarraram o cara ali. Olha lá, caiu de 30 frames aqui, praticamente. Tem bastante vegetação lá embaixo. A gente virou o mouse bem rápido aqui e já caiu. Ó, 28 frames, certo? Mas como a gente tá perdendo 2 a 3 frames com o Shadowplay, tá valendo ainda, beleza? Deixa eu só desativar as notificações aqui, senão vai dar um barulheiro do cacete, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o trajeto. Nosso carro aí atrás. Bom, como é um close de beta, né, galera? A gente não pode esperar nada, né? Mas assim, cara, mesmo sendo um close de beta, já tem a tendência de ser um jogo pesado, né? E vamos ir mais pra frente. Talvez não. O game eu acho que vai demorar bastante pra sair ainda. Se eu não tô enganado, é no mês 7. Me corrija se eu estou errado, mas eu acho que é no mês 7 que sai ainda. Então tem muitos meses de desenvolvimento. Então, né, mas mesmo assim, a 760, cara, pra aguentar esses jogos atuais, tá complicado pra ela, hein? Tá complicadíssimo. O jogo tem que vir muito bem otimizado pra tá rodando nela. Ó, aqui no médio, galera, a gente pegou 30 e poucos frames aí, tá? Nossa, eu acho que eu vou morrer aqui. Nossa, bugou forte ali, né? É da hora que nossos parceiros aqui teleportam, né? Mas tudo bem. Bom, tem treta ali já na frente. Ó, vamos assustar o alvo, sim. Vamos agachar aqui, ó, no stealth. O cara tem umas arminhas aqui, hein? Trocar a pistola por essa, ó. Ah, não, não tem como trocar. Ou é a pistola, é a arma secundária. Dá a minha arma de volta aí. Ah, não tem como. Já me roubaram aqui, filho. Roubaram ao vivo. Tá, tem um cara ali. Bom, eu acho que no médio dá pra conseguir jogar acima dos 30 frames, galera. Sinceramente. Se eu conseguisse mudar um pouco a textura também, né? Mas acho que a textura vai ser mais complicada. Vamos dar umas explosões aqui. Não tem como explodir isso ou não? Não tem como explodir, não. O louco, varou o cara ali, eu acho. Ah, não, sei lá. Ah, é suprimento também. Nossa, mas... Era pra explodir, né? Mas tudo bem. Gasolina. Nível 2. Ficou matar os bichos aqui? Tem. Tem. O que temos aqui? Temos loot pra pegar? Vai ser legal jogar em cooperativa esse game, cara. Vai ter cooperativa até 4 jogadores na campanha, né? Isso vai ser muito show. Vamos andando, vamos andando aqui, marotamente. Tem uns caras lá na frente já. Tem um sicário aqui. Dá uma olhada lá na torre de vigia. Nossa, um tiro só. Aqui um tiro só, Bergen. Bom, vamos ver aqui. Agora, galera, vamos trocar pra qualidade baixa aqui pra vocês verem o desempenho, como é que fica. Tá, vamos aqui então, ó. Configurações. Vídeo, não. Vídeo, não. Ah, aqui no vídeo, né? A gente tá em Full HD, certo? Não mostrei essas opções aqui. A escala de resolução tá em padrão e o campo de visão tá em 50%, tá? Só pra tirar dúvida aí. Vamos colocar aqui embaixo, certo? Tudo mesmo no baixo pra ver o FPS, o quanto ele vai. O quanto ele aumenta aí. Estamos com tudo no baixo, certo? Tirou praticamente tudo do game. Textura, sombra. Nossa, ficou muito escroto, velho. Sem serrilhado. Tá com um monte de serrilhado na tela. Mas aí o FPS fica em torno de 55. Quase 60 frames, né, no caso. Pra quem quiser uma taxa de frame rate maior, cara, no baixo. No baixo mesmo. Agora, em questão de qualidade, vai ter que aumentar um pouco pro médio. No caso, que nem eu tava fazendo ali naquela com o Fing, né? Nossa, sem a textura aqui fica ridículo, velho. Sinceramente, fica muito feio o jogo. Mas pra quem não tem hardware, cara, vai ter que ser assim, tá? Sinceramente. O jogo tá rodando, né? No baixo tá rodando ainda, né? Vamos reclamar também. Tá, vamos trocar de novo aqui as configurações. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado com a 760, Andar testando em outras resoluções, como o 720p, Ou colocando em outro tipo de gráfico, né? Então, vocês podem postar aí nos comentários, tá, galera? Que eu faço de novo aqui. Vamos deixar aqui no médio e deixar a textura no baixo, tá? Como a gente fez naquela hora. Pra não passar da memória de vídeo ali. Onde estão as texturas. Onde está as texturas? Onde está aqui? Achei. Dá um aplicar aqui. Deixa eu ver se ficou tudo do jeito que eu tava mostrando na configuração anterior. Tá o FxA. Vamos colocar no HB ou mais. Pra dar mais um efeito de sombra, distância, papapá. Textura, filtro anisotrópico. Vamos colocar uns 16x aqui, cara. Vamos aqui. Vegetação médio, médio ligado, desligado. Raios crepusculares. Reflexo na lente, lens flare, né? Vamos ligar essas opções aqui, ó. O que isso faz? Dispersão de superfície. Pode ligar isso aqui também. Vou deixar quase na mesma coisa que tava antes. A gente tem 28 frames, 27 aqui, hein? Então, ó. Coloquei as opções no médio, certo? E deu isso aqui. 29 frames, tá? Cai bastante, tá? Do médio pro baixo é muita coisa, né? A não ser que a gente faça mais configurações manuais, tirando coisa por coisa aqui pra ver o que pesa. Mas, no caso, praticamente é de sombra, terreno, essas coisas aqui que vai pesar, cara. Sinceramente. Vamos aqui em configurações gráficas novamente. FXA, anti-aliens, em detalhamento. Cadê a sombra? Vamos tentar colocar desligado. Tava desligada a sombra, agora que eu lembrei. Gostaria de salvar a configuração? Sim. A sombra estava desligada naquela configuração. Isso, ó. A gente tirou a sombra, a gente conseguiu aí acima dos 30 frames, tá? Então, é fazendo configuração por configuração pra achar uma que convém a você, né? Se você não quer jogar tudo no baixo, porque no baixo realmente fica um pouco estressante, um pouco feio o jogo, né? Mas, aqui nessa configuração no médio, eu acho que vai conseguir acima dos 30 frames tranquilo, galera. Sinceramente. E aí, garotão? O que você tava fazendo aí? Ixi, tem um outro cara aqui, ó. Você tava zoeira toda, né? Uai. Eu morri? O que aconteceu? Eu só fracassar, dava humor. Que beleza. Mas, deu pra vocês verem um pouco da GTX 760 no close de beta de Ghost Recon Wildlands, tá? Então, como eu disse pra vocês, é um close de beta, tem mais meses aí de desenvolvimento. Vamos esperar que a Ubisoft faça um trabalho de otimização melhor do que tá aqui na close de beta, tá? Bom, é isso, galera. O próximo vídeo vai ser na 970. Então, se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu.